Fala Jurássicos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês nada mais, nada menos do que Nightware Creators Jurássicos. E sim cara, Nightware Creators aqui no canal, trazendo esse mega jogaço aqui do Nintendo 64 cara, deixa eu só vir aqui Jurássicos fazer uma coisinha aqui, diminuir aqui um pouco a música do jogo e o som do game pra ficar mais fácil de vocês me escutarem. Se bem que eu acho que vocês preferem mais a música do game né Jurássicos, mas vamos entrar aqui no Start Game e nós temos dois personagens pra jogar, nós temos aqui o Ignatius, nossa que nome, e a Nádia. Bom, vamos jogar com o Ignatius, talvez mais pra frente eu faça outro Terrorsauro relembro aqui do Nightware Creators, trazendo aqui a Nádia. Eu vou jogar com o Ignatius, que eu gostava mais de jogar com o Ignatius, apesar de ser bem melhor ver a Nádia ali né Jurássicos. Já vamos dar um tirinho aqui, tá passando a história ali pra vocês tá Jurássicos, se vocês quiserem dar uma acompanhada na History, vocês podem ficar à vontade. Tem alguma coisa aqui, não tem nada aqui cara, que sacanagem, bate aí maldito, bate aí, bate aí, na verdade tinha Jurássicos e ali é que não tem, no do meio. Deixa eu pegar uma bombinha básica aqui e pegar mais uma arminha, uma pistola. A pistola não é infinita da Jurássicos, então a gente tem que ficar catando a pistola de vez em quando aqui cara, mena nossa Jurássicos. E pega um zumbizinho do Capiroto aqui cara, e esses zumbizinhos aqui são violentos Jurássicos, tem que tomar cuidado com esses zumbis. Deixa eu dar uma estourada aqui nas caixas, já não tem item, nossa que sacanagem Jurássicos. Eu queria pular ali em cima da caixa, não consigo, maldito. Tá, deixa eu vir pro ladinho aqui, beleza, vem aqui, beleza, aí vem, beleza, aí estoura aí pra nós. Pega o item aí seu maldito, eu quero ficar com o item da vida, acho que é melhor ficar com o item da vida. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não tem nada né cara, não, acho que nem dá pra abrir essa porta. Eu lembro vagamente desse jogo Jurássicos, mas eu... Olha, levantou cara, que malditinho velho. Toma, toma mais uma. Eles só morrem tá Jurássicos, quando aparece a poça de sangue, então quer dizer que ali ele não tá morto ainda, ele pode se levantar. Tá, então quando a gente não realmente matar ele, ele vai continuar se levantando Jurássicos, o que não é muito legal, muito interessante. Nossa, o cara já chegou chegando, vamos bater aqui nesse peixe, o maldito. Esse aqui morreu, ó. Tá vendo ali a poça de sangue Jurássicos? Então quer dizer que ele realmente faleceu, não está mais entre nós. Nossa, cortei no meio velho, sacanagem. Eu acho que tinha vindo, mas vindo não visto mais um aqui. Não, não tá aqui. Vou pegar aqui o item, bater aqui pra abrir a porta. Olha a porta da esperança, que coisa bonita Jurássicos. Já vamos já meter porrada nesse... Nossa, ele que meteu porrada em nós. Já vamos meter porrada nesse camaradinha aqui. Nossa, tô apanhando o master aqui. Ele é uma espécie de splinter do mal, entendeu Jurássicos? Por isso que ele bate pra caramba aqui esse camaradinha. Vamos dar porradinha nele, pra não sobrar muita coisa. Tá, eu acho que pra cá... Vamos entrar aqui. Opa, aqui tem um monte de itens. Eu tive uma área secreta aqui, Jurássicos. Deixa eu pegar meu item aqui. O ruim é que eu tenho que apertar dois botões, tá, Jurássicos, pra pegar o item. Então vocês vão ver que de vez em quando eu vou estar dando voadeira no vazio ali. Mas é que eu tô tentando pegar o item, tá, Jurássicos. Pega aqui, maldito. Beleza. E aqui tem uma alavanquinha. Deixa eu dar uma porradinha aqui na alavanca, ó. Pra gente abrir a outra parte ali da parte de fora. Então vamos seguir, cara. Vamos seguir a nossa viagem aqui. Eu lembro que eu jogava esse jogo aqui só quando eu ia na casa de um primo. Que um primo que tinha o Nintendo 64, ele tinha esse jogo aqui. E nós perdíamos um tempinho. Quando a gente não... Deixa eu cortar no meio esse camaradinha aqui. Oi. Nossa, acertei o cara ainda. Meu. Tá, mas é, mas é... Tá, mas é... Tá, mas é... Tá, mas... Não defende, se é, mas é... Não defende. Ah, bateu. Tá, 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 aqui. Tá, tá, para de defender. Nossa, explodiu em mim, Jurássicos. Mas é que eu tava batendo no cara ainda, velho. Sacanagem. Bom, acho que pra cá não tem nada. Vamos seguir aqui, Jurássicos. Vamos seguir aqui. Cortar esse camaradinha no meio. Aí ele não incomoda mais a gente. Quando ele fica cortado no meio. Pra cá não tem muita coisa. Aqui vai sair um camaradinha. Deixa ele sair ali. Toma. Vai apanhar de cotonete. Parece um cotonete isso aqui, Jurássicos. E aí, cara. Não foge não, velho. Tu defendeu. Tenho certeza que tu defendeu, cara. Tenho certeza. Tu não fez isso comigo. Tu não defendeu o meu tapinha. Seu modeto. Tá, pra cá não tem muita coisa. Vamos seguir pra cá. Ali tem uma espécie de tumba que já foi aberta. Deixa eu ver aqui pra trás. Tem alguma coisa. Opa, só tem um doido ali, ó, Jurássicos. Vamos cortar a cabeça dele. Ah, ele bate aí. Eu esqueci disso, Jurássicos. Calma aí, calma aí. Ele ainda bate sem cabeça, velho. Minha nossa, é uma barata. É uma barata, Jurássicos. Vamos cortar a metade do corpo aqui pra andar. Agora não bate mais, né, maldito. Ah, ele é. Eu esqueci que ele batia sem cabeça, Jurássicos. Nossa, eu nem me lembrava mais disso. Perde aí a metade do corpo. Achei que ia perder só a cabeça, maldito. Perde tudo. Nossa, tem um camaradinha do mal aqui, velho. Deixa eu matar esse splinter aqui. Mestre splinter. Opa, ali tem vida. Essas coisinhas aqui são vida, tá, Jurássicos. Então é importante que a gente pegue essas coisinhas. Se eu conseguir pegar, né, cara. Eu tenho que apertar dois botões, cara. Porque fizeram isso, Jurássicos. Mas é... Tenho que a vidinha cheia. Eu vou encher tudo já. Pra evitar a fadiga. Nossa. Dá pra pular aqui direto? Nossa, eu não consigo pular aqui, cara. Não acredito. Então vamos aqui pelo cantinho. Beleza. Eu acho que já consigo pular ali em cima. Só que deixa eu dar um rolé por aí. Olha, tem mais uma barata aqui. Toma. Corta na metade, maldito. Toma. Toma, apanha. Toma. Nossa, eu e ele levamos o hit. Toma aí, toma aí. Tô levantando. Espera aí que eu tô levantando, maldito. Toma. É, morreu. Aqui já. Eu sei que tu vai levantar essa porcaria. Acho que é só um hit. Nossa, só um hit aquele bichinho ali. E esse outro aqui, se eu não me engano, ele não levanta. Ali tem um coração, Jurássicos. Esse jogo é legal também, cara. Porque tem alguns enigmas, algumas coisas que a gente tem que ir descobrindo durante o jogo. Então, isso que torna o jogo legal. Além de você ter que matar um monte de criatura, você ainda... Nossa, eu errei, cara. Você ainda tem que procurar as coisas. Porque tem vários lugares secretos aqui. Várias passagens secretas. Onde você tem que ficar procurando aqui as coisas. Deixa eu vir aqui pelo cantinho. Tá, aqui eu já meio que vim, Jurássicos. Não vou perder muito tempo aqui. Só deixa eu acabar com esse maldito aqui, que ele vai levantar. Esse outro aqui também. Nossa, apanha aí, maldito. Apanha aí. E aquele esquema, né, Jurássicos. Nossa, errei. Toma, toma. Toma, toma. Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, morreu. Se ferrou. Morreu o Master. O Cainha fica olhando. Porque na verdade ali, Jurássicos, eu não matei o bicho, né. Ele só tá caído no chão. Bom, matamos 90% dos monstros. Pegamos só 55% dos itens. Olha, tem bastante coisa escondida. E fizemos essa fase aqui em 4 minutos e 14 segundos. Bom, Password. Muita gente não conhece o que é Password, cara. Então vamos continuar aqui. Vai contar ali um pouquinho da história aqui desse Nightware Creators. É tipo um jogo de... Não sei se chega a ser um jogo de vampiros Jurássicos. Mas ele é bem macabrinho e é bem legal também. Eu gostava bastante de ir na casa do primo jogar esse jogo aqui. A gente perdi um tempo pra zerar esse game aqui. Peguei mais um negocinho de vida. Pra cá não tem nada. Deixa eu ver só se essa portinha aqui abre Jurássicos. Que eu não lembro mais. Não, dando porrada ela não quebra. Então vamos continuar aqui o nosso caminho. Lá vi um bichinho que já é um bichinho feio aqui. Meia nossa. Vai morrer maldito. Vai morrer maldito. Não foge de mim não. Não foge de mim. Não foge de mim. Fica aqui. Onde é que tu tá indo? Já morreu. Já é o vice. Tá, ali tem um negócio. Já vi que tem um bichinho ali Jurássicos. Só deixa eu dar um lookzinho aqui atrás. Não tem nada pra cá. Beleza. Os bichinhos não costumam vir atrás, tá Jurássicos. Então aquele bicho que a gente viu ali. Provavelmente... Já tá ativo esse negócio aqui já? Será? Eu acho que já ativei já na hora que eu bati no cara. Bom, já... Nossa, ele já chegou batendo Jurássicos. Sacanagem, velho. Sai daí, maldito. Vai aqui, ó. Na parede encostadinha aqui, seu duas cabeça maldito aqui. Tá, mas é... Ele tem dois braços de um lado. Um braço do outro. Menha, nossa. Que camaradinha. Tem item aqui? Tem item aqui. Pega aí, maldito. Cara, eu tenho que apertar dois botões, cara. Aí, beleza. Peguei o itemzinho. Dá mais um chutinho aqui. Tem item ali? Não tem item ali. Que sacanagem. Aqui não tem nada. Opa, opa. Muita gente. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos bater por vez aqui. Ele tirou um... Uma porra. Um sanguinho meu ainda, cara. Sacanagem, velho. Calma aí, maldito. Calma aí, maldito. Só no pezinho, só no pezinho. Esse é grande. Nossa, ele bateu o Master. Bate, bate, bate. Toma, toma. Esse aqui é grande, mas não é dois, tá, Jurássico? Esse aqui, só pra botar medo, qual do tamanho só, mas também não é dois. Ó. Quando ele para de falar, é que a gente já matou ele. Mas se a gente continuar batendo, ele vai continuar em pé, tá, Jurássico? Deixa ele morrer ali, beleza. Agora eu tenho aqui um carinha pra matar. Que eu deixei ele viver, entendeu, Jurássico? Ó, lá tá ali ele. Meio louco das ideias, mas tudo bem. Nossa, bateu em mim, cara. Não acredito nisso. Não acredito que tu for bater em mim. Ah, mas é, maldito. Não acredito que eu vou. Só que me falta mesmo, né, Jurássico? Deixa eu ir pra cá. Aqui tem um portão. Se eu não me engano, eu consigo quebrar esse portão? Ah, eu consigo abrir o portão, tá. Beleza, fica aí, cara. Faz de conta que tu não me viu. Deixa eu dar um lookzinho aqui pro lado. Ver se tem alguma coisa de útil. Tem que passar meio rápido aqui embaixo, Jurássico. Porque essa porcaria aqui costuma cair na cabeça, tá? Ah, tu tá aí, velho. Nossa, eu e tu erramos, hein? Sacanagem. Calma, calma. Olha esse resistente, esse. Deixa eu bater três hits nele pra ele morrer. Maldito. Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá, beleza. Vou pegar aqui a caixinha. Calma aí, eu tô pegando a caixinha aqui, ó. Nossa, que olé. Agora acertei, velho. Agora chegou perto e já era. Na verdade, não é duas cabeças, são três. Tem uma na corcunda dele, aí, Jurássicos. Menha, nossa. E esse jogo aqui, Jurássicos, é considerado um game de terror, velho. Eu lembro que não chegava a dar muito medo, assim. Mas de vez em quando dá uns sustinhos, assim. Porque os caras quebram a parede, ó. Sabia o que é 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 que os caras quebram a parede e chegam no susto, assim, pulando em cima de ti. Então, de vez em quando até que dá pra levar uns sustinhos nesse... Nossa. O cara já levou um hit ali do nada. Nossa, bateu em mim. Não, seu maldito. Tu vai apanhar agora. Tu vai bater. Toma, toma, toma. Toma. Pega essa roupa no varal aqui, se os Jurássicos se mexem ainda aqui. Eu levo o tu e o gigante ali. Deixa eu sair dali que vai cair os negócios. Nossa, eu não tô vendo nada Aquela roupa ali no varal Vai lá pra baixo, Jurássico Vai lá pra baixo, tropeço, maldito Morre aí Eu acho que ele parou de berrar, né, Jurássico Se ele parou de berrar é que ele morreu Senão a gente fica meia hora batendo nesse maldito aqui E ele já tá morto Coisa que não é muito legal, velho Nossa, era pra quebrar a caixa, cara Onde é que tu foi, velho Sacanagem, aqui tem uma parte mais aberta, Jurássico Então é Aparenta ser mais aberta, né Porque o gráfico demora um pouquinho pra carregar Vou pegar o itemzinho de vida aqui Já vou aproveitar e dar uma utilizada, né Porque eu tô precisando, tá Ali tem uma saída aqui também Tem um monte de saídas Ah, tu defendeu, modito Defende essa Defende essa aqui também Defende essa Ó, detenho Tá, pra cá tem alguma coisa, não tem nada Vamos pegar as caixinhas Não tem nada também, modito Caixinhas aqui Uh, essa daqui recupera tudo, Jurássicos Essa aqui é É da boa Deixa eu ver os itens que eu tenho, ó Tem a pistolinha Tem essa bomba aqui E tem esse aqui que recupera tudo Enche toda a vida E eu tenho esse daqui que enche de pouquinho em pouquinho Então vou ficar com essa daqui Nossa, perdeu a par de cima da cabeça Opa, tem um grandão aqui Já levou porrada Nossa, eu tô errando, velho Sério mesmo? Ah não, velho Tu vai se ferrar agora Ei, dois assim não vale, hein Deixa o camaradinho ali primeiro Calma aí Não fica nervoso Vamos bater nesse aqui Vai lá pro teu canto lá O cara de três cabeças Aí, esse aqui já morreu Parou de berrar aqui, já morreu Tá, deixa eu Câmera, tu podia virar, né Câmera, ajudava pra caramba Se tu virar a câmera Nossa, ele bateu e eu bati também Ainda bem que eu não senti o hit Calma, maldito Calma, maldito Se você estiver escutando um peck, 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 peck Eu usando controle aqui, tá, Jurassic Um controlezinho básico Eu espancando o controle aqui Nossa, os ratos já comeram tudo já Que ratinhos olhudos, velho Deixa eu ver o que tem pra cá pro cantinho Não tem nada aqui Ali é o buraco onde ele veio Não tem nada naquele buraco, tá, Jurassic Só pra dar uma Aí, aí Ah, me acertou Não acredito que tu me acertou, queridão Então vai morrer agora, velho Toma Seu amaldito Nossa Alguém fez alguma coisa Levei porrada de ti, não acredito Tô apanhando pra ti, velho Não acredito numa coisa dessa Tá, vou deixar tu aí vivo Por enquanto não me interessa Pegar aqui uma Uh, mais uma arminha pra nós Importante, importante Vim pra cá pelo cantinho Eu tenho que subir aqui Vamos virar Eu sei que eu deixei um monte de negócio pra trás, tá, Jurassic Mas é que eu quero Mostrar aqui mais coisas aqui da fase pra vocês Ah, eu usei uma vida Não era pra usar uma vida É pra nós pegar a pistolinha E dar um tirinho Aí, coisa linda, Jurassic Tirinho básico Pegar aqui meu negocinho de vida Que importante O cara ali morreu Ou seja, faleceu Abri ali a porta A porteira Aqui a gente detona Beleza Nossa, já tem um gigante aqui Eu queria passar meio rápido ali Porque eu não gosto de ficar embaixo dessas matrizes aí Que elas caem na cabeça, Jurassic E não é muito legal, cara Morre aí, modeta Morre aí Pronto, pelo menos de berrar Eu posso parar de bater Já morreu Morre aí Esse tá bonitinho Não tem nada pra cá Não tem nada pra cá Nossa Esse zumbi me lembra bastante O... Aquele clipe do Michael Jackson, Jurassic Não sei se vocês estão ligados Eu esqueci O Thriller Cara, não sei porque que ele me lembra Eu acho que deve ter Alguma Artista vestido desse zumbi aí Pra me lembrar do Thriller Calma aí Eu tô espancando uma aqui, ó Espera aí Espera a tua vez, velho Eu tô batendo uma ali já, cara Vai ter... Ignatius pra todo mundo aí Espera aí um pouquinho Deixa eu bater aqui nesse camaradinha Já tem um zumbi atrás Defendendo o Master Dali, Jurassic Pronto, aí ele parou de responder Vamos pra trás Cai aí, queridão Eu quero pegar o de trás ali Beleza Perde aí a metade do corpo aí Você maldito Tu defendeu, velho Tenho certeza que tu fez isso Não acredito que tu defendeu O cara deixou uma granada Uma granada É uma bomba Uma granada De espinhos E tanto faz E tanto faz E... Nossa Caiu no chão, Jurassic Meia... Nossa Tô apanhando pro zumbizinho, cara Morreu? Beleza Na verdade não morreu, né Jurassic Se quiser aquele esqueminha básico, né Deixa cair ali o negócio O cara me bateu Eu não acredito Tá, maldito Deixa eu levantar aqui Pra tu levar uma porrada Aqui na cabeça Seu maldito Tu tá prendendo Não me bater mais Seu maldito Tenho Toma, toma Toma na cabeça Toma aqui Toma aqui Vai morrer Beleza, morreu Agora vamos seguir Vai cair mais alguma coisa? Posso ir? Tranquilinho Nossa Eu tirei uma perna dele E ele morreu Beleza Se ele morreu Já é uma coisa boa Explodir a ponta ali Pra nós, Jurassic E eu consegui cair, cara Qual é o botão que pula mesmo? Calma aí, Jurassic Botão que pula Ah, é Tá Descobri Calma aí, Jurassic Pulão Aí Agora sim, Jurassic Ainda bem que volta rápido, né Nossa Morri muito feio, Jurassic Eu esqueci qual é o botão E aquele camaradinha lá É o camaradinha que a gente vai ter que pegar, tá Jurassic Ele na verdade Não lembro se ele é um chefão Eu acho que ele é o chefão do game, tá O vampiro do mal aí Então ele vai começar a fugir da gente Eu não vou correr atrás dele, tá Jurassic Porque ele sempre vai conseguir fugir Então eu vou deixar ele ali Vamos pegar os itens aqui Matar a galera Coisinha básica, né Jurassic Aí ele explodiu a ponte de novo Agora eu sei pular Ah, tá ligado Vai explodir a ponte de novo Eu vou pular de novo Olha, o carinha fugindo Tchau pra ti, tropeço Beleza O cara fugiu ali Passar rapidinho Nossa Eu não vi esse maldito aqui É pro outro lado, Ignatius Dá licença, velho O cara tá ali Bate aí, bate aí É, só toma só pesadinha na cabeça Maldito Pega aí, pega aí Pega, pega, pega Eu podia matar ele também com tiro, tá Jurassic Podia atirar também Só que vamos guardar as balas e as bombas e as granadas Pra quando a gente realmente precisar Bom, passamos aqui Jurassic Eu sei que eu deixei um monte de item pra trás, tá Eu deixei aquela outra passagem Umas duas passagens pra trás ali Que a gente podia ter visto que tem Mas eu quero mostrar mais do jogo pra vocês Mais pra frente no jogo, né Então vamos password continuous Como eu não tô usando o controle original Que eu tô emulando o jogo, na verdade Do Nintendo 64 Ele aparece ali o password Em vez de eu salvar, tá galera Então é isso que acontece ali no final Por isso que todo dia Todo dia, não Toda vez que eu passo ali Ele pede Pra gente anotar o password Temos túnel Nossa, tamo num túnel aqui Vamos seguir esse túnel aqui, cara Ver o que que tem nesse túnel maldito Aqui já tô ligado Vai, não tava ligado que ia cair coisa Levanta aí, maldito Beleza Agora empurra o carrinho ali Empurra o carrinho ali, cara Explodeu todo Explodeu todo Vamos seguir aqui nos túneis Na Catatumba Vocês acham que vai sair coisa dali, Jurassic? Ah, vocês acertaram, cara Nossa, nossa Apanhei Master aqui Calma, cara Deixa eu levantar, velho Olha, tá defendendo Defender Defenderzãozinho, cara Defenderzãozinho Acho que vai defender por muito tempo Tamo aí, maldito Caiu um negócio em cima de ti ainda Pra deixar de ser Cara gigante Nossa, essa Ele tá vivo ainda Ele tá fazendo Apanha vocês dois, cara Será que eu tô batendo no cara de trás? Não Acho que não Ele tá servindo de escudo, na verdade Pra mim Essa libelo aqui é muito ruim, Jurassic Deixa eu me defender aqui dela Vai, ataca, maldita Não vai atacar Não vai atacar Nossa, ela é muito ruim, cara Eu sempre apanho pra ela Ó Tem vidinha aqui, maldita Nossa, eu tava aprendendo pra defender, velho Calma aí, Jurassic Calma aí, Jurassic É que ela sempre ataca, cara É, morreu? Morreu Morreu Já tem o sanguezinho ali, já Se ele é feio que aqui Aqui já Faleceu Master Ah Ah, imaginei que ia sair alguma coisa aqui Ah, um grandão Grandão a gente mata de boa Desde que ele não defenda, né, cara Se ele defender dá problema Vai, vai pra trás aí, maldito Vai pra trás Vai seguindo, vai seguindo Segue o teu rumo, mas é que eu quero te bater aqui Nossa, estouramos tudo ali, Jurassic Bate, bate Bate, bate, bate Na porta do céu Ali tá marcando a saída Eu vou derrotar esse grandão aqui, Jurassic E terminar o nosso mega vídeo Do Terrorsauro Relembra, cara Deixa eu só matar esse maldito aqui primeiro, Jurassic Senão não vai dar liga, velho Ah, dois aí não dá, né, velho Calma aí Calma aí Vem cá Vem cá Vem cá Tô defendendo Vem cá Bate Bate Tô defendendo Tu não vai bater em mim, não, maldita Calma Calma, calma Depois que tu abriu a guarda Já era, né, maldita Bom, Jurassic Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça Se gostou do vídeo Aquele joinha favorito Faz toda a diferença E ajuda bastante E até o nosso próximo vídeo Valeu, Jurassic Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau